Nos últimos anos, 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta e 36 milhões entraram na classe média. Mais 16 milhões de pessoas ainda permanecem na pobreza extrema, com o objetivo de promover ações que ajudam a aprimorar a legislação federal para assegurar a todos os brasileiros o direito fundamental à alimentação, está sendo relançado neste momento à frente parlamentar da segurança alimentar e nutricional. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo no Congresso Nacional e tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Essa frente parlamentar foi criada em 2007 e quem acompanhou essa reinstalação, essa frente parlamentar, é o presidente do Conselho, Renato Maluf, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Qual é o objetivo dessa frente parlamentar? Como é que ela pode contribuir com os programas de segurança alimentar do governo federal? A frente parlamentar, ela glutina parlamentares das duas casas que acompanham iniciativas de projetos de lei, etc., que tem relação com o tema da segurança alimentar nutricional. São parlamentares de vários partidos, portanto, ela é a partidária e é liderada pelo deputado Nazareno Fontelis. Ela cumpre um papel muito relevante, especialmente para nós do Conselho, na medida em que ela contribui no acompanhamento de projetos de lei, no seu aperfeiçoamento e na sua aprovação, sempre que forem projetos de interesse, obviamente, da segurança alimentar e nutricional. Apesar de ser um relançamento, ela é uma frente parlamentar atuante? Muito atuante. Tem várias conquistas nossas aqui no parlamento, para as quais a frente foi muito importante. Quando, no ano passado, nós tivemos aprovada a emenda constitucional que introduziu a alimentação entre os direitos previstos na Constituição, o papel da frente parlamentar foi decisivo. Também na aprovação da lei da alimentação escolar, do novo programa de alimentação escolar, só para lhe dar dois exemplos de atuação muito efetiva da frente. Ela chegou a contribuir e também vem acompanhando o Plano Brasil Sem Miséria? Vem. Hoje mesmo, nesse relançamento, essa questão foi tocada. E ela certamente irá acompanhar, sobretudo, aqueles conteúdos do Brasil Sem Miséria, que diz respeito à segurança alimentar e nutricional. Mas nós temos a expectativa de que ela venha a cumprir um papel, sobretudo importante, quando o governo, em algumas semanas, lançar o primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que está sendo concluído pelo governo federal, em consulta conosco, da sociedade civil, que participamos do Conselho. Que pontos são importantes nesse Plano Nacional de Segurança Alimentar, relacionado também com o Brasil Sem Miséria? Qualquer que seja a definição de miséria ou de sistema pobreza que você use, os alimentos vão estar no centro dessa definição. Uma alimentação adequada e saudável, ela é condição de uma existência digna. Então, há várias ações do Brasil Sem Miséria que são ações de promoção de segurança alimentar. Por exemplo, o próprio instrumento do Bolsa Família e o que ele promove de acesso à alimentação pelas populações mais pobres, pelas famílias mais pobres, é um instrumento fundamental. Todos os programas de esfortalecimento da agricultura familiar, que ao mesmo tempo beneficiam agricultores familiares, que também muitos deles são pobres, e fornecem mais alimentos para a população. Então, há vários programas nos quais o Brasil Sem Miséria dialoga muito estreitamente com esse plano de segurança alimentar que a gente espera contribua, tanto para as populações miseráveis, como o conjunto da população brasileira que sofre de outros problemas, como obesidade, sobrepeso, etc. Muito obrigado pelas suas informações. Voltamos ao estúdio. Débora. Obrigada, Dilson.